Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo a gente tá começando aqui ó, na casa da Mayra, onde a gente invadiu aqui o quarto dela, ó nossas bagagens aqui Tamo dormindo nessa cama aqui, olha que lindo é a vista aqui da casa da Mayra Deixa eu passar aqui, tô subindo aqui os vídeos pra editar no canal, tá aqui, pra vocês verem mais sobre a nossa viagem Olha como é que é a parte de fora aqui da casa, essa aqui é a Mayra, deixa eu ligar a luz, ouvi ela, Mayra tá aqui Vai levar a gente pra passear hoje, pra fazer compras, vamos mostrar pra vocês os preços Quem já viu o vídeo do Walmart, esse aqui é outro lugar que a gente vai Olha que lindo, menino, pensa no frio que tá aqui fora Pensa no frio, vou precisar da minha jaqueta Ó, olha só o frio que tá fazendo aqui hoje, ó 5 graus tá fazendo aqui hoje na casa da Mayra Durante a semana, ó, quinta-feira, menos 2 graus Meu Deus, vamos descongelar Então, bora Bill Bora mostrar pra vocês hoje como é que vai ser Meu papai Oi Sabe o que eu sonhei? O que você sonhou? Eu sonhei que eu tava assistindo Carreta do Tocão Ah, só no sonho, né? Porque na realidade, te dá um couro, menino E olha esse neném bonito aqui, gente Tá dormindo? Tá Oi, menino Oi, menino Oi, oi Oi Tá acordando, gente Depois a gente vai brincar com ele mais Vamos embora Olha isso, gente Olha isso Olha isso daqui Filho de peixinho Peixinho é Esse é o carro da Mayra Nós vamos descobrir agora se vai funcionar, né? Será que tá funcionando? Esse frio, vocês não tem noção O frio que tá fazendo Olha, menino Dá um chute nessa bunda tua aí, ó Pode colocar aqui atrás ou vai pôr? Pode pôr Com essa bolsinha branca Essa aqui? Azul lá Pra que se me der como A gente come No caminho Olha essa cabeçuda aí Olha, daqui aonde a gente vai É aproximadamente 50 minutos A gente tá fechando a porta ali Então Ô, menino Nossa, que é essa bunda mocha sua aí? Tá achando? Acha que tá na carreta Tá frio? Tá frio? Vou morder sua bunda, hein? Eu vou falar nada com você Ó, a gente vai mostrar lá Um monte de coisa que tem Se compensa ou não compensa Comprar aqui nos Estados Unidos Quem vai dirigir é eu ou você? Deixa que eu vou Na volta você volta Tá frio? É que ontem eu dirigi Eu acho que eu não fui aprovado Vai dar tudo certo Não, tô gostando Que é pra um corteiro ali não Porque eu sou barbeiro Tô meio confundindo A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Pode ir Vem, vem, vem Vem ver a merda Que você fez aí Ó, vai prestando atenção Simbora Agora vai Então sei que vai voltar Galera, olha que legal Chegamos aqui Tem várias marcas Reboque Banana Republic Não sei se é assim que fala Nike Nike Polo Então vamos embora Ó, estamos chegando aqui No da Nike Olha que legal Ó, onde a Maria Luisa tá Queijo Bora, Bill Onde? Chegamos Legal Uh, Jeová Tá frio, hein Um dólar? Não, só comprou um dólar Cinquenta dólares Tá com trinta Mais trinta? Não Vamos nos tênis Eu gosto dos tênis Dos tênis Bora no pé Ó Faz a garrafa aqui, ó Pra quem faz academia Aqui tá Vinte e seis dólares Ó Legal Vamos nos tênis Eu gosto dos tênis Ô, louco Do jeitinho Que o dogão gosta Ó Ó Não tem preço Que legal Olha só, galera Olha Gente, parece que Tá sem os preços Peraí que eu vou achar os Cento e sessenta dólares Ai meu Deus Que leito Mentira Oitenta e nove dólares Olha isso Cento e sessenta por oitenta e nove Deixa eu ver aqui Aqui ó Cento e quarenta e nove dólares A gente convertendo aí no Brasil Dá aproximadamente setecentos e cinquenta reais Olha Esse daqui Bem a cara do dogão Olha isso Estilo dogão Tá quanto? Vamos ver se tem o preço Cento e quarenta e quatro Dólares Bem salgado Mas acho que é um modelo bem exclusivo Olha esse daqui Olha esse daqui Vamos ver como que tá Duzentos e dez Olha o que o bicho Tá bem salgadinho Saímos lá da Nike E Particularmente Os valores assim Estão Um pouco caros Né Aqui não é Aqueles outlet É Conhecidos Como tem Miami Orlando A gente tá aqui na região norte Dos Estados Unidos Eu confesso que eu vi uns modelos Que eu não vi no Brasil E olha que eu tive recentemente Fazendo umas compras Principalmente no outlet da Adidas Em Guarulhos Que é Uma marca que eu uso bastante E Passei lá no outlet da Nike É Não gostei nenhum dos modelos Que eu vi lá E aqui tem uns modelos assim Sensacionais Então a gente tava achando meio caro Né Viu lá os preços Os modelos Que mais pro meu final da viagem Eu vou ir no outlet Em Orlando E vou estar mostrando pra vocês E lá realmente Vou estar comprando Mas aqui agora eu estou Na loja da Avança Aqui é onde a gente tá Tem várias lojas De várias marcas Daqui a pouco eu vou lá na Adidas Acredito que eu vou ficar um pouquinho Tentado Né Mas aqui ó Esses são os modelos Aqui A loja da Avança Hoje aqui especificamente Tá com uma promoção bem legal Vou mostrar pra vocês ali na frente Daqui a pouquinho Na compra de dois pares O segundo sai com 50% de desconto Quando eu estive lá em Guarulhos Também teve uma promoção dessa Se eu não me engano Foi até na loja da Puma Que eu comprei um tênis O segundo saiu pela metade do preço E aqui tá com essa promoção Essa plaquinha aqui Tá falando né Que na compra de segundo par O segundo sai com 50% de desconto Aqui ó Duas peças por 25 dólares Então aqui Se você pegar duas camisas Né As duas saem por 25 dólares Olha que legal essa blusa Olha que bonitinha Gostou? Aham É muito fofinho Legal Vamos ver mais tênis ali Deixa eu ver os preços aqui Pra mostrar pra vocês Eu não tô vendo os preços Aqui ó Esse aqui é 80 dólares Se eu comprar esse e esse Provavelmente a segunda peça Vai sair por 40 dólares Aqui ó 70 dólares Olha o preço aqui ó 70 dólares Se eu comprar esse e esse Por exemplo A segunda peça vai sair por 35 dólares Por aí Lembrando galera Que aqui tem o imposto Né Aquele tênis ali parece xadrez Qual? Esse aqui Exatamente ó Esse aqui ele tá 75 dólares Você tem que acrescentar mais 6% de imposto Então na hora que todas as compras que você for pagar ali Acrescenta mais 6% Que é o imposto que se paga aqui nos Estados Unidos Aqui tem uns preços melhores ó Por exemplo Esse daqui ó Tá saindo por 69 Esse aqui ó 39 ó Tipo uma carbuça Não sei lá o nome que dá pra esse Esse material Tá saindo por 39,95 Deixa eu ver se eu acho o mais barato aqui Pra vocês verem Deixa eu ver Ah 44 Esse aqui Ó 44 Ó se eu pegar um desses Com um desse Esse aqui vai sair por 50% de desconto É muito tênis ó Muito tênis ó Ó esse aqui ó Sai por 79 dólares Muito legal Vamos mais em outras lojas ali Eu vou mostrando vocês Bora Bill Vai gatão Vai gatão Putz Muito tênis da hora Deixa eu ver aqui Mais opção feminino Bonito Que eu achei É acho que só esse Esse branco bem basicão Também tá bonito 70 dólares 50% de desconto 35 dólares Olha esse aqui Bem diferentão né Pra quem gosta 34 mais 20% desconto A nossa missão é alegrar você Eu vou te ensinar agora Você tem que fazer Carreta do dogão Carreta do dogão Pro lado pro outro Em cima e no chão Carreta do dogão Carreta do dogão Pura alegria Muita dança e diversão Carreta do dogão Carreta do dogão Pro lado pro outro Em cima e no chão Carreta do dogão Carreta do dogão É pura alegria Muita dança e diversão